E aí já está aí, a Singenta promoveu uma noite VIP, apresentando suas tecnologias, reunindo produtores e consultores e ainda com um bate-papo com o grande palestrante Paulo Molinari. A Singenta realizou um evento diferenciado para clientes e consultores, reunindo profissionais do agronegócio em uma noite VIP. Para dar informações sobre as condições de mercado, trouxe o consultor Paulo Molinari. O agronegócio tem efeitos diretos sobre esse quadro econômico e político que nós estamos vivendo. O primeiro deles é que o país entrou numa recessão histórica, em função do quadro econômico complicadíssimo. O segundo é que a situação política também afeta a volatilidade do câmbio. E o câmbio acaba afetando diretamente os nossos preços do agronegócio, seja envolvendo os custos, seja envolvendo os preços do mercado. Durante as apresentações, demonstração de híbridos que estão chegando no mercado. O primeiro é o híbrido Invictus VIP3, que é um híbrido precoce de altíssimo investimento para os plantios de abertura nas áreas de maiores investimentos. E o segundo híbrido é o Supremo Vitra. Ambos com uma aptidão de sanidade nunca vista no mercado. Qualidade de colmo, sanidade foliar e um alto teto produtivo. O campeão de produtividade do novo material está em Jatai. Colheu 228,6 sacas por hectare. Foi uma grande surpresa para nós, uma surpresa positiva. Esse resultado foi uma área pequena, uma área de 10 hectares, num bolo de mil hectares, foram 10 hectares. Mas foi suficiente para a gente perceber que é um híbrido que tem potencial, que tem sanidade, qualidade de grão e o resultado foi esse aí. No setor de químicos, também tem novidades para a safra 2016-17. O Fortenza é uma ferramenta que garante para o agricultor segurança e comodidade. Ele é um produto composto por um inseticida, uma diamida altamente sistêmica e solúvel, que garante uma sistemicidade no controle tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho, que é o Ciantra Nitriproli. E associado a ele, a gente tem o Tiametoxan. E o benefício também que traz junto na oferta é a presença de um fungicida diferente, que é o Maxine Advanced, que é a proposta de estar levando um produto, com três ativos diferentes para controle de doenças, tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho, na fase inicial da cultura. Paulo Molinari dá as dicas para o produtor que está com a safra de verão sendo trabalhada. No caso da soja, por exemplo, nós já tivemos o melhor momento de preço. Agora entra uma safra norte-americana recorde, tanto no milho quanto na soja. Isso tem um efeito sobre os preços internacionais, mas nós temos aí pela frente ainda muita coisa. Temos todo o ano de 2017 para desenvolvimento, temos um laninha que está entrando, que geralmente traz um efeito sobre a Argentina e pode trazer aí variáveis importantes para os preços internacionais ao longo do final do ano, começo de 2017, após a colheita da safra americana.